E aí pessoal, antes de tudo eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui embaixo no nosso canal para acompanhar os nossos vídeos, deixar sua curtida. E bom, vamos lá, eu queria falar um pouco hoje sobre a chopeira Xiaomi, sim. Eu lembro que desde o começo do ano se começou a falar muito dessa chopeira portátil. E a gente sabe que a Xiaomi, que é uma empresa chinesa incrível, tem produzido algumas coisas muito interessantes. Eles estão fazendo verdadeiras revoluções tecnológicas, desde celulares até outros tipos de produtos. Bom pessoal, eu comprei a chopeira portátil para lata, tem também para garrafa, eu comprei para lata, porque eu compro mais lata porque é mais barato, né? E eu ia fazer até um vídeo de unboxing, de abertura da caixa, mas eu pensei, não, pera aí, eu vou testar antes, ver se realmente tem como um aparelhinho desse tamanho transformar uma cerveja em chope. Um aparelhinho que cabe numa caixa dessas? Bom pessoal, primeiro eu entendo um pouquinho de cerveja, né? Eu não sou um especialista, mas já fiz um curso com o mestre cervejeiro da Brama aqui em Porto Alegre sobre o processo de como se fazer a cerveja. Eu costumo frequentar alguns bares de vez em quando, de cervejas artesanais, gosto de degustar, tenho meu caderno de anotações, mas não sou um especialista, não entendo profundamente cerveja, mas sei de algumas coisas básicas. Por exemplo, a cerveja e o chope, qual a diferença? Os dois têm os mesmos ingredientes, os dois são os mesmos produtos, claro, varia do tipo, varia do mestre cervejeiro, mas enfim, é a mesma coisa. Mas qual que é a diferença? A cerveja é pasteurizada, o chope não. A pasteurização é um processo que foi implementado para se durar mais. Por exemplo, essa latinha aqui, eu comprei agora em setembro essa cerveja, aqui 12 de maio de 2021 é a validade dela, pensem bem, dura aí quase um ano. Não é à toa, né? O chope não dura tanto. Então a diferença básica aí, resumindo, é a pasteurização, o mesmo processo que é usado no leite, por exemplo, né? Se você tirar o leite da vaca, ele estraga rapidamente. Esse leite de caixinha aí dura muito tempo, por quê? A pasteurização. Bom, vamos ver o produto. Essa é a caixinha que eu recebi, tá? Ela tem essa marca aqui, Star Compass, que é aí uma linha da Xiaomi. Inclusive a webcam que eu estou usando é da Xiaomi. É da Emileb, na verdade, que é uma empresa que é um braço da Xiaomi, né? Mas é uma webcam de muito boa qualidade, bem mais barata que as da Logitech, que entrega um produto, eu acho, melhor do que a Logitech. Só o áudio que não. O áudio tem que gravar com um gravador, com um microfone externo. Aqui vocês veem a caixinha, com algumas orientações em chinês. E bom, vamos abrir. Aqui eu botei de volta só pra gente ver, né? Como é que é abrindo, porque eu já abri, já provei, já vi que funciona e que é bom. Pior é que funciona. Aqui tem o manual, que eu não entendi, lhufas. Aqui tem o termo de garantia em português, da Xiaomi. E bom, pessoal, aqui tá. Isso aqui é uma chopeira elétrica. É óbvio, gente, que isso aqui, não vai transformar isso aqui de cerveja em chope. Não vai desfazer a pasteurização. É óbvio. Bom, pessoal, o que ela faz? Vou até ler aqui com vocês uma matéria da Tec Tudo, tá? A chopeira funciona por meio de uma vibração em frequência ultrassônica. Quando acionado, o modelo ativa a fermentação da bebida, acentua as bolhas de gás e ainda previne a oxidação da cerveja ao entrar em contato com o ar. Bom, pessoal, é basicamente isso, tá? O que eu posso dizer quando eu provei é que deixa a cerveja mais cremosa com certeza. Nós vamos ver. Aqui, pessoal, ela é assim, tá? Se você apertar do lado, aqui ó, nessas presilhas, ela abre. Essa parte aqui é lavável. Por quê? Eu lavei ela já porque a cerveja vai passar por aqui e vai cair, tá? Então essa parte aqui é totalmente lavável. Fique tranquilo. Essa parte aqui não. Essa parte aqui, que é onde acontece a magia, tem aqui uma entradinha para duas pilhas palito. Pessoal, é muito simples. Eu... Aqui tá cerveja, devidamente gelada. Hoje tem jogo do meu time. Isso aqui vai acompanhar. Bom, eu vou abrir. Barulho mágico, né? Bom, pessoal, tá aberto. O que você faz? Você encaixa ela. É importante aqui, ó, dar uma abaixadinha aqui. Combina a ponta perto do bico de abertura. E essa alavanca aqui é para encaixar. Vou dar uma apertadinha. Logo ela encaixa. Bem tranquilo. Pessoal, tá encaixado? O que você faz? Abriu. Não liga ainda, tá? Aqui é o botão de ligar. Não liga ainda. Derrama. Até metade do call, mais ou menos. Eu uso um pouquinho menos da metade, tá? Porque você vai ver o efeito dela. Aí, pessoal, você aperta aqui. Quando tiver azul, tá funcionando. O que você faz? Olha aqui a magia. Olhem, pessoal, a cremosidade que sai disso aqui. Desliguei aqui. Olha isso aqui. Pessoal, quem não gosta de espuma, quem quando vai pedir o seu chopp pede sem colarinho, sem espuma, provavelmente não vai gostar desse produto. Não é o meu caso, eu gosto. Então é o seguinte, ó. Essa espuma aqui, pessoal, que ela gerou com essas vibrações ultrassônicas, combinado com um pouquinho da cerveja que eu botei sem ligar o aparelho, deixa muito cremoso. É impressionante. Quando eu comprei, eu fiquei um pouco cético, mas como eu gosto muito de cerveja e gosto muito dos produtos da Xiaomi, eu confiei. Comprei confiando. Eu paguei 150 reais com frete na Magazine Luiza, tá? Então não é um produto caro. Esse é o modelo para lata, tem o modelo para garrafa. Pessoal, fica realmente mais saboroso, tá? Ele não vai fazer uma transformação gigantesca na sua cerveja, é óbvio que não. Não vai transformar radicalmente uma cerveja barata da Brahma em uma cerveja artesanal e um chopp. É óbvio que não. Mas a textura, o sabor ao bebê muda totalmente. É impressionante. A textura maciez fica com textura e maciez parece de um chopp tirado recém da torneira. Uma preocupação que eu tive quando eu fui comprar o que que é? Eu pensei, às vezes eu compro latinha, às vezes eu compro lata, às vezes eu compro latão. Aqui tá dado o beer que é uma cerveja gaúcha. Pessoal, fiquem tranquilos, o bocal é sempre o mesmo, o mesmo sendo latão, lata, latinha. Então, aperta aqui na travinha e só aperta na travinha e encaixa no latão. Ó, encaixa. Latão, latinha, lata, qualquer coisa, tá? Vamos de novo aqui pra ver como é que é. Não consegue encaixar, né? Aperta a travinha essa aqui, encaixa rápido. Ó, a espuma já baixou um pouco. Ainda tá cremoso, mas fica mais cremoso logo você bebe. Por isso que eu digo, quando você for fazer o que eles recomendam que você põe até a metade do copo sem ligar o aparelho, encaixa aqui, abre a lata, encaixa, serve até mais ou menos a metade do copo, tá? Sem ligar o aparelho. Por quê? Porque quando você liga e faz as vibrações transônicas é muito espuma. Então você vai beber só espuma, não é legal. Eu até ponho um pouquinho menos da metade, tá? Aqui que faz. Aperta aqui, vai dar o azulzinho e toca. Fica com textura, fica com sabor, com a cremosidade. Se você estivesse tomando chope, é impressionante. Resumindo, pessoal. Assim, não transforma essa cerveja em chope. Não é uma chopeira elétrica. Nada vai transformar essa cerveja em chope. Ou é cerveja ou é chope. Ou é pasteurizada, não é. Mas o pior é que funciona. O pior é que é bom. Eu recomendo muito. Vai transformar a sua cerveja aí semanal em quase um chope. Uma sessão de chope como se você estivesse tirando da torneira recentemente. Eu recomendo. É muito bom produto, tá? Muito obrigado, pessoal. E até a próxima. E aí Tchau, tchau.